Bicha Aninha de Medeiros e Albuquerque, voz Iba Mendes Pálida, com os cabelos pretos destacando-se na alvura da fronha, os olhos meio cerrados, em uma prostração profunda, Nenê descansava, tendo ao lado o filhinho nascido de poucas horas, quando Leonor invadiu-lhe o quarto gritando Nenê, Bicha Aninha também teve os filhinhos A moça, com o abre súbito da porta e o grito estrídulo da menina, teve um susto violento O corpo todo lhe tremeu, um nó cerrou-lhe a garganta e uma onda de sangue subiu-lhe ao rosto, corando-a vivamente Mas a Leonor, sem notar o que fizera, continuava a tagarelar Você não imagina, Nenê, são quatro gatinhos pretos, muito bonitinhos Nasceram de olhos fechados e estão só miando Miam tão fininho que parece pintinhos Quer que eu traga um para você ver, Nenê? A moça, mais repousada do susto, disse apenas, francamente Não, Leonor, deixa-os lá mesmo onde estão E enquanto a menina saía, como um foguete, correndo para junto da Bicha Aninha e dos gatos Nenê desceu do travesseiro a cabeça para beijar o filho que dormia Então um desses sonos profundos em que os recém-nascidos passam longas horas E ficou-se a mirá-lo demoradamente com uma expressão de olhar saturada de infinita ternura Primeiro filho, filho nascido aos vinte anos de um casamento de amor Que carinho sem nome não tinha jovem mãe por aquela criança O rostinho muito rosado, de traços ainda incertos Com a moldura branca das rendas da touca enfiada por uma fitinha azul Parecia-lhe formosíssimo E, demais, ela admirava, extasiada, a fragilidade e a pequenez daquele corpinho tão mimoso Abriu-lhe a mãozinha e ficou-se sorrindo A admirar-lhe a graça Parecia de boneca Nisto a Leonor voltou Vinha a falar dos gatos Sabes, neném, que gata malvada E tinha, dizendo isto, uma expressão sincera de pena e indignação Bichaninha, em vez de carregar os filhos Pega neles mordendo o pescoço e anda de um lado para outro com os pobrezinhos Que bicho ruim Mas, tolinha, disse sorrindo o neném Como querias tu que ela fizesse? Por certo que não os podia trazer ao colo como uma pessoa É assim mesmo que todas as gatas fazem Decididamente, porém, aquelas explicações não satisfaziam a menina Que estava preocupada com o caso Saiu de novo, com a pressa que sempre andava Estouvada e nervosamente E voltou a ocupar-se do problema Que a interessava de um modo extraordinário Bichaninha era a gata querida de casa Uma gata branca, alta e gorda Que vivia a fidalga, de colo em colo Animada amorosamente por todos Nos últimos tempos da gravidez de neném Aparecera também grávida E era um tema de caçoada em casa Quando a gata ia seguindo a moça Ver as duas, andando ambas Com um meneio indolente e desajeitado Dos ventres proeminentes Gracejando, dizia-se muitas vezes Que ambas dariam a luz no mesmo dia Foi de fato o que veio a suceder Os dois partos tiveram lugar simultaneamente Os primeiros vagidos da criança Soaram pouco antes dos primeiros miados dos gatinhos A coincidência notaram lá em casa Com grande alegria e muitas risadas As duas mães Estavam ambas em estado satisfatório Os recém-nascidos, todos bons E a algazarrenta Leonor Não sabia como repartir seus beijos E carinhos entre o pequenruxo sobrinho E os filhos da bichaninha Parecia dividir por todos a mesma afeição Distribuía com a mais inteira imparcialidade Em fatias iguais de bem querer Neném, porém, tinha uma leve contrariedade O marido estava fora Servindo como engenheiro perto de Friburgo Para lá lhe telegrafara Tens um filhinho Nascido hoje às dez horas da manhã Que espera a tua bênção Saudades Mas receberia ele o telegrama? Essa dúvida inquietava um pouco Estava ansiosa por vê-lo A alegria só seria completa Quando estivesse ali os dois Pai e mãe Mais unidos ainda E mais amorosos junto Daquela vidinha frágil Que de ambos participava Felizmente o parto fora bem O médico deixara ao sair Com uma ligeira elevação de temperatura Mas sem receio de complicações Recomendara apenas todo o sossego E proibira que conversasse A única pessoa que contrariava Essa ordem Era Leonor que No constante rebuliço Em que sempre andava Vinha de quando em quando Ao quarto E obrigava sua irmã A responder-lhe Nisso, entretanto Não estava o grande mal O pior era que Com seu modo estabanado De entrar Abrindo a porta De repente Assustava a moça A cujo estado de fraqueza Qualquer comoção Se tornava muito sensível Da última vez em que isso se deu Foi a notinha Leonor deu um tal grito À entrada do quarto Que neném Então meio adormecida Sentou-se na cama Assustada E teve um choque nervoso Extraordinário A causa do berreiro Era ainda A bichaninha A gata vinha trazendo Um dos filhos Para o quarto da moça Quarto onde habitualmente Costumava estar Aí vem a bichaninha Aí vem a bichaninha Anunciava Leonor Em altos brados A gata entrou Passeu os olhos Pelo aposento E avançando um pouco Trepou sobre a cama Da moça Foi outro choque Neném temeu Que ela arranhasse O menino E deu um grito De susto Tão forte Que chegou a espantar O próprio animal Bichaninha Sempre com o gato Seguro nos dentes Pelo pescoço Armou o salto Pulou da cama Ao chão E foi levá-lo Para o canto Seguida Pela gritaria Da Leonor Lá vai a bichaninha Lá vai a bichaninha Sucessivamente O animal Foi buscar Os outros Três filhos Trazendo-os Todos pelo pescoço Preso nos dentes E acomodou-se Com eles No recanto Do aposento Com os abalos Que tivera A febre de neném Cresceu Durante a noite Ninguém Entretanto Pôde esperar Que tal sucedesse Ainda ao escurecer A temperatura De seu corpo Era pouco mais Que a regular Assim não se tomaram As cautelas Que exigiria O seu estado Se fosse previsto Ficou a rapariga Que a servia Dormindo na esteira Junto à cama Para ser chamada Quando fosse necessário E tudo Caiu em sossego A certa hora O menino chorou Neném acordou E deu-lhe o peito A mamar Já então Ela estava ardendo Em febre Deveia ter Mais de 39 graus O leite Secara inteiramente A criança Ora soltava Ora chupava O seio E não sentindo nada Agitava-se Irrequieta A febre Ia crescendo Veio o delírio Pelos olhos Da moça Começaram a desenrolar Se cenas estranhas E fantásticas Era um desfilar Interminável Das mais loucas Alucinações Ela principiou A falar Conversando Com as visões Que o delírio Evocava E certamente Para aumentar-lhe A ilusão Concorria A voz do filhinho Que descolara A boca do seio E estava Em um meio choro Resmungando Agitando-se Proferindo Sons Inarticulados Neném Com os olhos Muito abertos E muito brilhantes Pela febre Não lhe prestava A menor atenção Olhava Para o espaço E dirigindo-se As imagens Que só a sua Imaginação Febril Conseguia Descobrir Interpelava-se Com todo o Desembaraço Conversando Animadamente Começava mesmo A ter uns Movimentos Convulsos A febre Devia atingir Quarenta graus O delírio Não passava Voltando-se Em um dos Bruscos Movimentos Que fazia De instante A instantes Olhou Para o canto Do quarto Onde estava A bichaninha Os olhos Da gata Faiscavam Com um brilho Fosforescente Amor Sergueu-se Um pouco Na cama Apoiando-se No cotovelo E por um minuto Ficou inteiramente Imóvel Fitando os olhos Do animal Parecia Hipnotizada Por aqueles Dois glóbulos De luz esverdeada Cintilando No escuro Lá no cantinho Do aposento Mas como a febre Crescesse Mais ainda As convulsões Embora de pequena Violência Amildavam-se Cada vez mais Em um dos Movimentos Ela machucou A criança Que começou A chorar A criadinha Que dormia Junto à cama Fatigada Da noite anterior Tinha um sono Pesado E roncante Nem ao menos Se moveu Mas o choro Fez com que a moça Deixando a fascinação Dos olhos acesos Do animal Fitasse o pequeno Com estranheza Pôr-se de gatinhas Na cama E começou a miar Evidentemente O delírio Fazia a supor Que estava Convertida em gato Talvez mesmo Na própria Bichaninha Os lençóis Caíram Ficou Decomposta Miando Miando Sempre Do ponto Onde estava Cuidando Que era Um agrado Bichaninha Respondeu Também Com um som Queixoso E fino Nenê Moveu-se Na cama Sempre de Gatinhas Sempre Miando Até chegar Perto Do menino Os olhos dela Esgaziados Pela febre Luziam Tanto Como os Do animal Os cabelos Pretos Espalhavam-se Em desordem Pelo colo Uma das mangas Da camisa Tinha escorregado Até o cotovelo E via-se Um dos seios Chegou Junto A criança Que chorava E deixando De miar Começou A lambê-la Lambê-lhe O rosto E as mãos Lambê-la Mesma Por cima Do vestidinho E das faixas O delírio Continuava A febre Subia Ainda mais A língua Que ela passava Agora sobre O rosto Do pequenito Estava seca Ardente E vermelha A pele Do seu corpo Quase todo Despido Tinha Estremecimentos Bruscos Como esses Com que os cavalos Espantam as moscas Eram contrações Horríveis De ver-se Como continuasse O menino A chorar Ela miou Mais uma vez E virando-o De costas Com uma só Das mãos Abaixou a cabeça Mordeu-o Tal força Conservar Conservar ainda Entre os dentes Cerrados Convulsivamente O naco Ensanguentado Da pele Do menino E nas costinhas Dele Bem no pescoço Era horrível Aquela chaga Redonda Em carne Viva Como a esfoladura De um cáustico Do seu canto A bichaninha Impassível Olhava Para toda a cena Lambendo amorosamente Os filhinhos Para ler este conto Acesse www.poeteiro.com O que é isso? O que é isso?